Quem é o Kong Vermelho, que vai ser um dos vilões de Godzilla e Kong, o Novo Império? Saíram novos rumores explicando quem ele é e por que ele é perigoso. Eu sou o João, e sejam todos, muito bem-vindos, ao STCine. Galera, o teaser de Godzilla e Kong, o Novo Império, está dando o que falar, mas sem sombra de dúvidas. O que a maioria está se perguntando é, quem é aquele macaco vermelho? Foi então que na semana passada começou a sair rumores no Twitter. E eu vou te contar tudo, mas antes, inscreva-se aqui no canal, para não perder nenhum vídeo novo, e deixe o gostei aqui embaixo, assim você vai estar por dentro quando o assunto é filmes. Bom, para começar, fica eu alerta de possíveis spoilers. Segundo os rumores, aquele macaco se chama King Scar, que traduzindo fica algo como Rei Scar, e ele é de uma espécie diferente e mais antiga que a do Kong, já que os rumores dizem que nós veremos a origem dele na Terra-Oca, e faz muito sentido, pois todos sabem que o título original desse novo filme é ele Godzilla e Kong Origins. Continuando, o King Scar era do bem, mais do que o próprio Kong, ajudando até mesmo os humanos, mais que com o passar. Do tempo. Ele começou a querer mais e mais poder, talvez isso seja por conta dele ter descoberto a fonte de poder, que a espécie do Godzilla ingeriu e ganhou o sopro atômico. Voltando para o King Scar, ele começou a escravizar outros titãs, como o Bemomoth, e quando ele estava causando uma verdadeira guerra na Terra-Oca, o Godzilla, o parente dele teve que intervir, os dois lutaram, e o Godzilla saiu vencedor, e aprisionou o Rei Scar e os outros que estavam com ele naquele lugar que vemos no teaser do filme. O rumor não explica como ele vai voltar, mas tudo indica que foi devido ao buraco que o Godzilla fez na Terra-Oca. Bom, o rumor mostra outras coisas, até mesmo o final do filme, e o vilão secundário, mas como ainda falta mais de um ano pro lançamento do filme, eu escolhi não trazer essas informações nesse vídeo, comente se você quer que eu traga essas informações, e também comenta qual o nível da sua expectativa para esse filme, bora conversar e discutir sobre. Não esquece, deixe o seu gostei. Inscreva-se. Bora chegar aos 100 inscritos. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.